Tô chegando em Salvador, tô chegando em Salvador, preciso de dar um trato na face pra chegar em Salvador, faz um milagre, faz um milagre, cuida da minha cara, esse homem que vai cuidar, mexe com essa estrutura. Começa o dia assim, com alegria gente, todos vocês, bom dia pra vocês, Deus abençoe, abençoado, feliz demais meu tio, tamo junto. Deus te abençoe meu irmão, começa o dia com a benção, Deus é maior, cuida, deixa da tua cara feia do agente, vai, faz um milagre, só um milagre Jesus, entra na minha cara. Esse é o livro do papai.